Olá amigos, bom dia! Hoje eu queria passar para vocês uma dica. Como você ter um aquário sem precisar daquela bombinha de oxigênio? Eu vou passar essa dica para vocês por experiência própria que eu já tive peixes assim ó, que duraram 3, 4 anos sem precisar daquela bombinha e esses aqui também ó. Tem 7 dias que eles estão aqui, não 8 dias. Hoje eu tenho até que trocar a água. Olha só, sobrevivem tranquilamente sem aquela bombinha. Aquela bombinha deixa realmente o aquário, além de ter oxigênio para eles, deixa o aquário mais bonito. Mas às vezes a pessoa hoje em dia é aquele jeito que está, você gasta energia e tal, apesar que gasta pouco, mas isso aqui já é uma, já te ajuda a economizar, né? Você pode ter o peixe e sem precisar gastar com bombinha, né? E escapam tranquilamente. O que você tem que fazer? Primeiro, quando você vai colocar o peixe no aquário. A água, quando você chega do, compra o peixinho lá no, no, na casa de ração. Você já tem que, você chega em casa, você nunca pode colocar o peixe direto no aquário. Você pega essa corlinha, coloca dentro da água e deixa um tempinho, até ficar a mesma temperatura. Porque isso também não dá um choque térmico. Um peixe pode morrer. E depois, a água também não pode ter cloro. Se a sua água tiver cloro, você tem que comprar o anticloro e pingar na água. Se você não tiver o anticloro, você coloca a água filtrada ou a água de poço. A minha água aqui é de poço. Até quando eu troco, a água fica turba. Eu até tenho que trocar hoje. Eu não troquei ainda porque a minha água do meu poço fica meio turba. Daqui a pouco eu vou trocar. Mas, é... E também a ração. E você tem que trocar a água de sete em sete dias, tá? E a ração, você trata de manhã e à tarde. Não exagerar na ração. Se você exagerar, você tem que trocar a água. E se você também... É... É, se você ver que a água começou a azedar também, você tem que trocar imediatamente, senão eles morrem, tá? E olha, ele é muito bonzinho, muito bom, muito prazeroso você ter um peixinho. em casa. É até terapêutico. Olha só. Serve como uma terapia. Muito bonitinho. Olha que gracinha. E tem várias... Várias qualidades de peixe, né? São muito bonitinhos, né? Eu adoro. Então... Então, amigos, é isso aí. Pra quem... Gosta de peixes... É... Essa dica que eu queria passar. Então, amigos, é isso aí. Se alguém gostou, deixa um joinha aí. Pra me dar um apoio e se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.